O projeto Terceirão Não Tira Férias do Governo do Estado foi iniciado nesta segunda-feira em Caxias, no auditório de um centro universitário. Os estudantes de sete polos escolares da cidade assistiram palestras e receberam as primeiras orientações sobre a maratona de estudos que vão fazer até o próximo dia 17 de julho. Além disso, eles tiveram uma palestra sobre diversas áreas do conhecimento que podem optar quando forem se inscreverem numa vaga em uma universidade. Nesse mês de julho, poderíamos ficar em casa, em televisão, mas nós estamos aqui. E a área que eu quero é Letras Libras, que tem seu interesse em São Luís, mas estou me preparando para conseguir vaga. Estudar mesmo, fazer planejamento, seguir tudo de acordo com o que vai até ter o foco principal para conseguir atingir meu objetivo. O objetivo do Intensivamo é oferecer os conhecimentos para que eles se preparem para os vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Que este ano acontece nos dias 3 e 10 de novembro. As escolas Tales Ribeiro, Colégio Militar Tiradentes, Aloísio Azevedo, Odolfo Medeiros, Eugênio Barros, Inácio Passarinho e Santos Dumont, são as unidades de ensino, onde os estudantes vão receber as aulas das 7h30 da manhã ao meio-dia, nas próximas três semanas. É uma oportunidade para que os alunos do ensino médio do terceiro ano se preparem com mais perfeição, podemos dizer assim, para o ensino vestibular e o Enem.